Leandro Trajano, para mais um É da Sua Conta, e hoje eu vou falar sobre o PIX, isso mesmo, PIX, é uma nova forma de pagamento bolso, direto para bolso, do Banco Central, que vai ser lançada ainda esse ano, e foi anunciado aí recentemente que eles vão antecipar esse lançamento, o início das operações, e muita gente até se pergunta se é por isso que foi barrado pelo Banco Central, aquela possibilidade de pagamento via WhatsApp, porque o PIX é uma forma de pagamento que pode ser feita via QR Code, facilitando a vida, desde feirantes a pequenas empresas, pequenos negócios, grandes negócios, e também as transações e transferências entre pessoas físicas, uma vez que essas transferências e esses pagamentos agora podem acontecer em até 10 segundos, e não como TED, diferente, você pode fazer essa transferência 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, isso mesmo, não tem mais limite de horário, nem de feriado ou dia de semana, então, tudo isso promete ser mais prático, mais simples, mais barato e muito mais rápido. Esse cadastro deve estar sendo anunciado com os detalhes, toda a forma que deve ser feito, e deve começar em outubro, pelo que eu tenho visto até então, provavelmente pelo seu próprio banco, de uma forma simples e muito prática, que é o que o PIX procura vir para revolucionar as formas de pagamento. Com isso, sim, é provável que o TED e o DOC, pouco a pouco, fiquem obsoletos, assim como aconteceu com o cheque, que hoje é pouquíssimo usado. Eu sou Leandro Trajano, Personal Financeiro, e você pode conhecer mais do meu conteúdo através do YouTube, procurando por Leandro Trajano, ou arroba Personal Financeiro no Instagram. Até a próxima!